Vamos conversar aqui agora com o delegado que está respondendo pela Delegacia Regional de Bacabal, o delegado Rildo Portela, que é delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Vitorino Freire, mas que está aqui agora à frente da 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. O delegado Rildo, qual fosse o procedimento tomado em desfavor aí do Anderson Lima dos Santos, vulgamente chamado de NEM? Na data de ontem, uma equipe de investigação desta Delegacia Regional, comandada por minha pessoa, se dirigiu até a cidade de Paulo Ramos, no intuito de fazer uma perícia, juntamente com a equipe do ICRIM de São Luís, num local de crime lá naquela cidade. Ao chegar na Delegacia, a Polícia Militar apresentou o Anderson Lima, em razão de ele estar com a tornozeleira eletrônica e andar numa moto com a placa adulterada. E, quando chegou à Delegacia, o Anderson fez uma proposta à minha pessoa, bem como a todos os policiais presentes, perguntando quanto é que a gente queria para liberar ele, solicitando, oferecendo dinheiro para a gente solicitar, ou seja, configurando assim o crime de corrupção ativa previsto no Código Penal, no artigo 333. Ao qual, de imediato, eu já dei voz de prisão a ele, foi lavrado a voz de prisão em flagrante. Cabe ressaltar que a mãe dele logo em seguida chegou, uma senhora bem distinta, uma senhora que não gosta de coisa errada, e eu solicitei a ela que a gente fosse até a casa dela, e ela permitiu que assim fosse feito, e a gente fez uma pequena busca no quarto dele, onde foram localizadas cinco munições calibre .38. Desta forma, configurando em mais um crime, qual seja, o crime de posse ilegal de munição, o qual ele também foi atuado em flagrante. Ele vai ser encaminhado ao presídio de Corotá, onde ficará à disposição da Justiça. O importante ressaltar é que o NEM, a atual condição dele, ele está usando tornozeira eletrônica, em razão do assalto à mão armada que ele cometeu lá na cidade de Paulo Ramos, no ano de 2017, o qual está em liberdade condicional, essas medidas cautelares diversas da prisão, qual seja, a tornozeira eletrônica. Desta forma, já foi comunicado a juízo o cometimento da prática desses dois crimes. Estamos já aqui, inclusive, relatando o inquérito policial para encaminhar a Justiça lá da cidade de Paulo Ramos, por meio da juíza doutora Marta, um excelente juízo, juíza competente lá daquela cidade. O que ele chegou a falar após esse procedimento de flagrante, o NEM, doutor? Não, o NEM é um indivíduo que já está inserido no mundo do crime. Inclusive, já existem investigações preliminares em cima da pessoa dele no tráfico de drogas, onde, de acordo com as investigações, ele tem movimentado bastante drogas, não só na cidade de Paulo Ramos, mas também como toda a região aqui, inclusive Bacabal. Provavelmente, já teria pessoas que vendiam drogas para ele aqui na cidade? Sim, é um intercâmbio de tráfico. É uma associação de pessoas, inclusive, unidos por meio de grupos de WhatsApp, onde eles oferecem, compram, vendem armas de fogo, bem como substâncias de entorpeção de diversos tipos, crack, maconha e cocaína. E essas pessoas estão sendo já investigadas, né, doutor? Sem dúvida, é uma organização criminosa muito grande que envolve várias cidades aqui da região, inclusive até chegando na cidade de Santo Inês.